Chega de quebrar A cara com você Já sei que continuar te amando não dá mais No fim a história com você é sempre a mesma No fim sou eu que enfrento a chuva aos temporais Chega de dizer tá tudo certo, tudo bem Fazer de conta que esse amor me faz feliz Eu não vou mentir pro meu coração Eu não entro nessa onda da paixão Enfrentar inverno crente que é verão Eu não vou forçar a barra com você Chega de pensar que nasci pra sofrer Sem essa de dor vivendo o viver Decidi mudar o rumo da conversa Chega de pagar pedaço pra você Gosto de você, mas gosto mais de mim Sua indiferença me deixou assim Inimigo do meu próprio coração Vou parar as noites ver o sol chegar Enfrentar as ondas vou vencer o mar Vou bater de frente com a solidão E assim eu vou atrás de um novo amor Tentando te esquecer Tirar de mim essa loucura Quer morrer de amar você E assim eu vou Tapa na saudade que tenta ficar Pra nascer uma mulher capaz de me fazer chorar Decidi mudar o rumo da vida O rumo da conversa Chega de pagar pedaço pra você Gosto de você, mas gosto mais de mim Sua indiferença me deixou assim Inimigo do meu próprio coração Vou parar as noites ver o sol chegar Enfrentar as noites ver o sol chegar Enfrentar as ondas vou vencer o mar Vou bater de frente com a solidão E assim eu vou atrás de um novo amor Tentando te esquecer Tirar de mim essa loucura Quer morrer de amar você E assim eu vou atrás de um novo amor E assim eu vou atrás de um novo amor Tentando te esquecer Tirar de mim essa loucura Quer morrer de amar você E assim eu vou atrás de um novo amor Tentando te esquecer Tentando te esquecer Tentando te esquecer Tentando te esquecer O que é isso?